Os alunos do Colégio Estadual Emir de Macedo Gomes viveram uma experiência que deveria ser corriqueira, mas não é. Com a iniciativa do Estado, esta quinta-feira foi marcada por um encontro envolvendo escola, pais e alunos. Diferente, mas necessário. A Superintendente Regional de Educação explicou os fatores que motivaram a criação do Dia da Família na escola. Ela lembrou que o motivo principal é reconhecer e retomar o papel da família na educação de jovens e adolescentes. Todas as escolas públicas hoje, em todo o Estado do Espírito Santo, todas as escolas estão desenvolvendo atividades, ações, visando esse objetivo. Para que as famílias possam se conscientizar ainda mais da sua importância enquanto família na participação da vida escolar dos nossos estudantes. Os pais que participaram do evento ouviram palestras onde diversos exemplos foram dados mostrando que essa união é fundamental. Maria é uma delas. Vejo como um trabalho muito importante que está sendo feito no Estado todo e que essa parceria escola-família, isso é fundamental na criação dos nossos filhos, porque nós precisamos ter esse contato com a escola. O pai precisa estar presente na escola, não só o filho. O pai de Pedro, presidente do Grêmio Estudantil, não pôde participar, mas ele viu que a ideia é boa e pode ajudar até no seu desempenho. É um dia que motiva mais os alunos a vir para a escola, para estar presente junto com os pais, para fortalecer a relação da escola com os pais, com a família, para acompanhar as coisas pedagógicas da escola, acompanhar o que os alunos realmente participam da escola, o que os alunos fazem na escola. Pais e alunos prestaram bastante atenção na estratégia da escola e no material que estava sendo distribuído. Essa cartilha, bem educativa, mostrava um passo a passo a ser seguido para que a família acompanhe mais e participe do desempenho dos alunos. A ideia é também evitar um problema chamado evasão escolar e que os estudantes não sejam presas fáceis das investidas extra-classe que têm feito vítimas, algumas delas fatais. Tudo com a participação de pais, alunos e unidades escolares. A palestra que está sendo dada aqui para alunos e os pais é motivacional e o grande objetivo da escola é promover outros encontros, encontros que lembrem a responsabilidade da família com o sistema educacional.